O Senhor esteja contigo, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós Senhor. Naquele tempo enquanto Jesus estava falando as multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus já nos inclui como família de Deus, porque ele via que ele era o filho primogêneo de uma multidão de irmãos. Quando nós lemos no Apocalipse de São Vão, vai dizer de uma multidão de todos os povos, raças e línguas, que estão lá no céu, já convivendo com ele, com Jesus. Diante do Pai, porque abraçaram esta graça de viver como os irmãos em Cristo. Assim como muitas mães também já estão lá no céu, vivendo esta graça de estar lá como recebida, como mãe de Jesus, porque Jesus disse, todas as mães são minhas mães, porque Jesus já recebe as tratas. Assim, muitas irmãs que já subiram para o céu, muitas santas, porque todos que chegam no céu, porque santificaram a sua vida aqui na terra, foram trabalhando dia a dia, esta graça de poder ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Às vezes, caminhando por esse mundo, a gente encontra com muita gente santa. Eu já encontrei com muitos santos e santas nesse mundo. Às vezes, são pessoas tão simples. Eu lembro da minha avó, como que era simples? Mas como que era uma mulher de oração? Não sabia ler e escrever, mas sabia tantas orações. Lá não tinha terço, ela fazia o terço com as contas de lágrimas, uma sementinha que tem nas casas dos pobres antigas, que era uma bolinha redonda, que dava numa pequena, um ramo que dava essas pequenas sementes, e que minha avó pegava a agulha com uma linha, furava, ia fazendo as contas, ia amarrando e fazia o terço para rezar, porque não se comprava terço como hoje. Mas se fazia de contas de lágrimas. Então, são santos. Eu lembro quando a minha avó morreu. Quantas pessoas foi naquele enterro? Porque era uma mulher santa. Todas as pessoas buscavam ela por um motivo de graça. Conheço outras. Tempo atrás mesmo, um ano passado, tinha uma senhora que eu ia muito na casa dela, Terezinha Faraco, e que era uma mulher viúva, mas que teve muitos filhos, que cuidou da família. E aí, todas as vezes que eu saía daqui, que eu ia passear, porque quando eu cheguei em Varginha, eu ia muito na casa dela. E lá na casa dela, ela me recebia. E todo dia, eu via ela sentada, trabalhando, e muitas vezes, quando ela chegava, ela estava descansando, mas o descanso dela era rezar. Descansava rezando. Então, a gente vê assim, a pessoa dedicou a vida inteira a cuidar dos filhos, porque ficou viúva, e o descanso era a oração. E todo domingo, eu via ela descer para a missa. Quando eu estava lá, ela ia para a missa. Às vezes, eu chegava na casa dela, não estava em casa ainda, porque estava na missa. Então, fazia aquelas coisas gostosas, tomava café, e já tinha uma canequinha lá, minha, que ela me recebia. Então, mas eu via a santidade daquela pessoa. Estava bem lá em Perdões, assim, a dona filhinha, que era uma mãe para mim também. Alegria de ficar viúva, cuidou dos filhos depois, mas alegria de estar todo dia rezando. Então, era um sorriso constante, porque espalhava alegria, porque viveu esta riqueza, de ser, sentir como mãe daquilo que Deus escolheu ela para ser mãe de uma família. E vai ser recebido no céu, assim, como mãe do Filho de Deus, porque ela viveu toda a filiação de Deus aqui. E na simplicidade de mãe. Dando tudo de si, tudo o que eu precisava, e com sorriso, com alegria. Ao mesmo tempo, é exigente, sabendo educar os filhos para Deus, para ser família, para ser um filho que todos se orgulhassem. Então, as mães são assim. Porque Nossa Senhora quis ser essa mãe, que a gente sempre almeja vê-la em cada uma das nossas mães. Eu vejo que cada filho tem a mãe como a mulher mais santa do mundo. Eu não vejo nenhum filho que não vê a mãe como a santa. Mas como santa. Acho que todos os filhos ficam tristes quando alguém ofende a mãe dele. Todos. Quando alguém fala mal da nossa mãe, ou fala uma palavra que ofende a nossa mãe, a gente até fica nervoso, quer brigar com aquela pessoa, porque, para nós, a nossa mãe é santa. Por mais fraca que ela tenha os defeitos, e às vezes fica irritada, nervosa, mas a gente vê a santidade dela. É a pessoa que a gente é mais íntima. Imagina quando nós pegamos a primeira leitura, que hoje fala, rejubila, alegre-te, cidade de Sião. Ele que vem habitar no meio de ti. Através de Nossa Senhora, Deus veio habitar no meio de nós. Lá em Belém. E aí Nossa Senhora vai cantar este hino, depois, lá na casa de Isabel. Essa aqui é a serva do Senhor. É que vai se dar, mostrar como que pode ser uma mulher virtuosa, e como a gente deve fazer para viver esta riqueza da filiação divina. O Poderoso fez em mim maravilhas. A minha alma engrandece. Porque ele viu a pequenez de sua serva. Agora me chamarão de bendita. Porque o Poderoso fez em mim maravilhas. Porque quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, Ele faz maravilha. Quando nós deixamos Deus realizar a graça dEle em nós, porque a graça vem de Deus. Ela nos é dada no dia do nosso batismo. Deus santifica todo o nosso ser com a graça dEle. Para que a gente possa viver esta alegria em que o Poderoso realiza em nós maravilha. E hoje é celebrando a festa do nosso santo de carma. É para isso. Para mostrar que o Poderoso vai nos revestindo com a veste nupcial nova. Então, quando os carmelitas foram morar lá no Monte Carmelo, lá no século XII, onde o profeta Elias esteve escondido de Acás, por causa de Acápe, por causa da sua perseguição com os profetas de Baal, Elias foi lá, morar lá. E nesse Monte Carmelo, os carmelitas também fizeram um mosteiro ali naquele local. E São Simão Stock estava lá em oração e recebeu o escapulário de Nossa Senhora. Aquela veste, aquela veste nupcial que as carmelitas trazem, que os carmelitas trazem, como a veste de um homem que se reveste da veste nopla. Uma veste que vai protegê-lo das insígnias de Satanás, do mal. E que eles têm em si a graça de viver esta riqueza que receberam. e até está sim a oração, depois a gente pode até fazer, mas receba, meu filho, quando São Simão for receber essa veste, essa graça, Nossa Senhora disse a ele, receba, meu filho, este escapulário de tua ordem como sinal distintivo da minha confraria, selo do privilégio que obtive por ti. Nossa Senhora obteve por eles, por os carmelitas, esta graça. Ela fala, eu obtive por ti. Ela intercedeu a Deus, ela pediu a Deus para que eles pudessem se revestir desta graça. então Nossa Senhora vai interceder por ti e por todos os carmelitas que com ele morrer, não perecerá no fogo eterno. este é um sinal da salvação, salvaguardando os perigos, desde que preencha a aliança eterna que você vai viver. E qual é a aliança que o escapulário vai trazer também? Aí tem as três designos importantes do escapulário, que os carmelitas traz também como todas as congregações religiosas, que vai dar a graça da proteção, não é só o escapulário, mas é revestir-se da veste do cordeiro, da veste nova, sobre a proteção, Nossa Senhora que vai os proteger, cobrir com o manto sagrado dela, que torna também sinal desse manto sagrado de Nossa Senhora. Para que eles, vivendo a obediência, primeiro, graça que eles precisam, para vencer as insígnias de Satanás, obediência a Deus e as suas regras religiosas. Depois a castidade, no olhar, nos pensamentos, nos desejos, na vontade, nos sentimentos, que eles precisam para domar o demônio que vem trazer a luxúria para cada um de nós, que é o pecado da luxúria, um dos pecados capitais, e por isso é necessário que a pessoa se revista nesse escapulário como sinal de que ele está sobre essa graça, e por isso ele dá o nó, tem o seu cordão, o síngulo que eles usam também, que traz ali o sinal da castidade, depois a pobreza que ele precisa viver, a sua riqueza é o reino de Deus, e tudo que ele contém, toda a riqueza de Deus, a minha riqueza é a riqueza de Deus, os bens desse mundo não mais me seduz, eu não estou mais preocupado com os bens deste mundo, eles não tem mais privilégios no meu coração, eu posso usar como necessidade algumas coisas que serão me oferecidas, mas mesmo assim, até para recebê-los, eles precisam de autorização, eu me lembro quando eu cheguei na Canção Nova, eu tinha uma Brasília em 77, eu andava por todo lado, fui morar no Rio de Janeiro, na Brasília eu andava de um quadro dar uns tiros, pá, 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 quando eu ia frear, assim que eu diminuía o motor, o pessoal, nossa, pá do céu, expressando, e depois, eu estava no Rio de Janeiro, e, através de uma graça, lá, eu ganhei um carro, a pessoa resolveu me dar um carro de presente, e aí eu tive que ligar aqui no Conselho, olha, a senhora quer me dar um carro de presente, o carro é muito bom, é um carro muito bonito, e eu tenho que saber se eu posso receber, se eu posso usar desse carro, se a pessoa pode me dar o carro e eu posso passar para o meu nome, então, eu tive que pedir autorização, porque é a pobreza, mesmo para comprar um carro, eu preciso ir lá no economato, conversar com a pessoa, perguntar se eu posso trocar meu carro por um outro, para quê? Para que eu saiba o limite da minha pobreza, todas as coisas que a gente vai adquirir, dependendo do que a gente traz na mão, vira escândalo para os outros, porque eles olham e falam, nossa senhora, olha lá o tênis dele, olha lá o sapato, às vezes, a gente ganha, eu me lembro quando eu fui ordenar sacerdote, eu estava numa dureza terrível, não tinha dinheiro para eu comprar nada, e aí uma senhora, que era lá da paróquia, que eu conheci, resolveu me dar, ela ficou sabendo que eu não tinha o terno, e o marido dela faleceu, naqueles dias, pouco antes, faleceu o marido dela, e ela tinha comprado um terno para enterrar o marido dela, ia pôr o terno no marido dela, que tinha falecido, e na hora ela lembrou, falou, olha, ele vai ordenar e não tem terno, então eu vou enterrar o meu marido com o terno velho, e vou dar o terno novo que eu comprei para enterrar o meu marido para o padre, para o que vai ser ordenado o padre, então ela me deu o terno, então o terno que eu ganhei para a minha ordenação é do falecido, então às vezes a gente vê assim, pobreza, por quê? porque Deus vai dar o desígnio, porque eu não tinha o terno, eu só tinha comprado o sapato, mas não tinha dinheiro para comprar o terno, então eu estava imaginando qual terno, eu ia pedir até para um amigo meu, um paletó emprestado, mas aí o terno veio de um defunto, que a senhora resolveu não enterrar o marido dela com aquele terno, porque é pobreza, Deus às vezes vai suscitar em nós a pobreza, para a gente não ter orgulho, a minha casula também, às vezes as pessoas ficam olhando assim, ah, casula, eu fico aqui na Canção Nova, olha essa casula, lindíssima, do pai das misericórdia, aí eu olho assim, nossa, graças a Deus o que é que tem, a gente tem casula, muitos lugares, muitos santuários, a gente vai, tem casula, e eu não tinha dinheiro para comprar a casula, e não tinha ganhado a casula, e aí eu fui na irmã de Santander, que morava em frente ao seminário, e ela disse para mim, ela já faleceu, e ela disse assim, eu falei, se ela não tem nenhum pano, ela falou, tem um pano de cortina, pano de cortina, e a mulher pediu para mim fazer uma cortina, e o pano até é bonitinho, mas ela não veio buscar a cortina, eu não sei mais quem que é, se você quiser eu posso fazer a casula desse pano de cortina, falei, eu olhei o pano, falei, é esse mesmo, o pano mais bonito que eu já vi na minha vida, então, aí fui lá no seminário, achei um galão velho, lá, que estava encostado numa casula velha, tirei, levei para ela, ela colocou, então, aí eu fui ordenar com aquele pano, que custou 20 cruzeiros, 20 reais, hoje, que ela tinha comprado e custava 20 reais, então, a pobreza é assim, às vezes a gente vai viver destas situações, então, Deus, às vezes, vai suscitar no nosso coração e você tem que aprender a viver da pobreza, a pobreza é algo que Deus suscita no nosso coração para a gente viver, por isso, os carmelitas têm que despojar, nada é deles, tudo é de Deus que nos é dado, aqui na Cesta Nova nós vivemos na nossa casa e tudo é de Deus que nos dá, então, a comida que eu como vem de Deus, é Deus que nos dá através das pessoas que nos ajudam, que são sinal de providência para nós, é a providência de Deus que chega através das pessoas, santuário foi construído com a providência de Deus, a roupa que eu visto, tudo que eu tenho é alimentado pela providência de Deus porque é a pobreza, não é o meu dinheiro, eu não gasto o meu dinheiro, eu gasto aquilo que Deus me dá para usar de acordo com a vontade dele, então, às vezes eu fico, a gente fica até constrangido tem hora, que a gente vai falando, meu Deus do céu, é muita coisa que o Senhor nos dá, por isso, quando nós revestimos o escapulário, como hoje nós estamos vendo, é esta graça de saber viver que sobre este escapulário está a minha vida entregue na totalidade para Deus, eu sou um servo de Deus, uma serva, e eu me coloco sobre esta graça, sobre esta proteção, para viver toda a glória de Deus, de tudo que Ele me dá, e aí eu torno esta família, por isso Jesus diz, olha, se você é meu discípulo, você também é meu irmão, minha irmã, e se é mãe, é minha mãe, eu te acolho como minha família, como alguém que é precioso para mim, em toda a plenitude, assim como a minha mãe me gestou, como o meu pai me gestou, me gerou, também você é gestado nesse meu amor, então por isso nós tornamos glória de Deus em Cristo, cada um de nós, quando você olha para o outro, você é glória de Deus, imagina, eu te receber cada dia como meu irmão, como a minha irmã, como uma glória para mim, imagina como nós deveríamos receber o outro na nossa casa, em nossa família, como glória de Deus para nós, olha, você é uma glória de Deus, você é minha irmã em Cristo, você é tudo de Deus em mim, tudo de Deus para mim, esse é o jeito de olhar cristão que Jesus está nos ensinando hoje, como que ele nos olha, como que eu devo olhar para o meu irmão, como que eu devo olhar para a minha família, para o meu pai, para a minha mãe, como eu devo olhar para cada pessoa, então essa riqueza que hoje Deus está nos oferecendo e nos pedindo que a gente possa realizar, para que a gente não perca a visão desta festa de hoje, lá no Monte Camelo, Santo Stock recebeu e deu a seus irmãos toda esta glória, que Deus deu para ele como família, e hoje Jesus está nos ensinando a viver esta riqueza de como eu enxergo os meus irmãos irmãos e minhas irmãs. Fechamos nossos olhos num instantezinho, pedindo hoje esta graça para nós, que assim a gente possa viver esta riqueza de Deus em nossa vida, em nossa família, como ser família de Deus. Cada vez que você faz a vontade do Pai que está no céu, você é um filho amado, uma filha amada, mesmo diante das suas fraquezas, Deus está ali para te socorrer, para te dar o perdão, para te reconciliar, para te dar uma vida nova, porque cada vez que você confessa, cada vez que você se apresenta diante de Deus e reconhece como pecador, Ele te dá uma vida nova, Ele te acolhe, não mais como um pecador, mas alguém que quer viver uma vida nova, um homem que quer viver uma vida nova, uma mulher que quer viver uma vida nova, um filho que quer ser um filho novo para sua família, uma filha nova para sua família, um esposo novo para sua casa, uma esposa nova para sua família, para o seu esposo, quer viver a riqueza de Deus em si para o outro, e dar tudo de si para o outro, espalhar essa graça, então nós queremos pedir essa riqueza do Espírito Santo para todos nós no dia de hoje, que assim a gente possa viver, já colocando a nossa vida nas mãos do Senhor como oferta generosa, daqueles que fazem a vontade de Deus, este é os irmãos em Cristo. do Espírito Santo. Legenda por Sônia Ruberti